Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, um salve salve a todos vocês que estão nos assistindo e no vídeo de hoje vocês vão estar curtindo um pouquinho do nosso passeio por Aveiro e depois a nossa saída até o Porto. Então vem com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em Aveiro. Bom dia. E hoje nós vamos estar passeando aqui por Aveiro. Vamos passear de barquinho, de moliceiro. Vamos também comer os ovos molhos de Aveiro que é muito típico aqui dessa cidade. E depois vamos seguir para o Porto. Exatamente. E continuamos aqui em Aveiro. Olha que bonito. Esse dia de sol, Ariel, minha mãe, minha tia. Vamos passear aqui pelo centro de Aveiro. E andando pelas ruas aqui de Aveiro nos deparamos aqui com esse banco de painel solar para carregamento do telemóvel. E, por sinal, está todo em inglês. Sim, e consegue carregar ou não? Eu vou colocar para ver, mas eu acho que não está carregando. Não? Não, não está carregando. Ah, não está carregando. Mas a ideia, provavelmente, que esteja danificado, alguma coisa assim. Pois, deve ter sido danificado. Mas é uma boa ideia, né? Você que está passeando, às vezes precisa carregar o telefone, você carregar. E o que você está aí na mão, Ariel? São figos. Olha lá, que delícia, gente. Figos verdes. Ele está verde porque a qualidade dele é assim, verdinha mesmo. É, mas ele está no ponto para ser comido. Ele está molinho. Exatamente. E esse figo, foi o figo que eu aprendi a gostar, foi com esse figo. Pois é. Eu nunca gostei de figo no Brasil. Daí perguntavam para mim se eu gostava de figo, se eu queria figo. Eu sempre falava não. Até que eu conheci uma pessoa em Portugal, a Graça. E ela falou, você não sabe o que estás a perder, pá? Provas lá. E eu provei. E olha lá, hoje em dia, onde eu vejo, eu compro. É, por causa da Graça, o Ariel ficou agora apaixonado. Fã de figo. Até o roxo ele come. Hoje em dia, ele come, ele gosta do pingo de mel, gosta do moscatel e também do roxinho. E aqui estamos no Fórum Aveiro. O Ariel já cansou. Já sentou. Não é que eu cansei. É que eu lembrei de uma vez que nós viemos. E ele estava cansado e ficou aquela filhinha. Todo mundo sentado nisso aqui. Pois é. Ariel, aonde ele viu um lugarzinho pra sentar? Ele senta. Vou louco. Desse jeito vão achar que eu tenho um pão pesado. E aqui tem vários barquinhos pra você fazer o passeio. Em média de 10 a 15 euros por pessoa pra fazer o passeio de barco. E cá estamos nós. Para um passeio de... Moliseiro. É isso aí. Já estamos aqui sentadinhos. À espera que o piloto venha nos levar para esse passeio pelas vias de Aveiro. E aqui estamos nós. É um trânsito de moliseiros. É um trânsito, né, Ariel? Até aqui nos moliseiros a gente pega trânsito. O gestionamento de moliseiros. Bom dia, bem-vindos à Aveiro. Eu sou o Luís, aqui é o Antônio e o barco é o moliseiro. É um barco típico. Portanto, eu vou dar aqui algumas informações. Qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, estejam à vontade. Muito obrigado e um bom passeio. Obrigado. O que é o Antônio e um arco é a antiga cerâmica. E funciona muito certo com graças. Bem aqui próximo aos ovos moles de Aveiro, olha. Esse monumento aos docinhos típicos daqui. Agora vamos dar a volta aqui nessa parte e continuar o passeio. Os óbvios moles. E se você quiser saber mais sobre essa cidade, ver mais, nós temos um vídeo todinho aqui de Aveiro. Então volta lá os vídeos atrás e confira. Por ali é uma homenagem aos óbvios moles. É o doce mais típico e mais famoso aqui da cidade. É engraçado por aqui. É engraçado por aqui. Essas bicicletas aqui, pessoal, é gratuita. Basta você ter um documento de identificação. Você tem direito a duas horas gratuitas para você andar aqui pela cidade de Aveiro. É uma boa, né, Ariel? Ótimo. É uma opção, né, deslocamento. Vai ser mais rapidamente. Exatamente. É um deslocamento melhor, né, porque a pé a gente fica mais complicado, mais demorado. Mais um pouquinho pra vocês. Você tem um deslocamento melhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O quarto e último canal tem o nome de São Roque e aqui a Veramar é um antigo bairro de pescadores e de salineiros. No entanto, hoje em dia transformou-se na parte mais turística da cidade, portanto passámos aqui de mais tradicional para mais turístico. É um bocadinho o que acontece quando estou lá. As estabilhações hoje valem muito bem. Na altura nem por isso. Nesta ponte que temos aqui pela frente, a Ponte Carcavelos, é também conhecida como a Ponte dos Namorados, e bem ali no meio é o Brasão. E aqui a frente, pessoal, é a Ponte dos Namorados, e bem no meio tem o Brasão da CIDADE. Isso aí está dando para vocês verem. Ponte dos Namorados com o Brasão de Aveiro, bem no meio. Ponte dos Namorados com o Brasão de Aveiro, bem no meio. Ponte dos Namorados com o Brasão de Aveiro, bem no meio. A igreja, né? A igreja, né? Já não tem mais nenhuma salineira. Tudo foi transformado em restaurantes. As pessoas amores. Exatamente. Se você tem curiosidade de saber a profundidade dessa ria, hoje está por volta de 2 metros e 80 de profundidade. França, Canada, England, Colombia, Bulgaria, Portugal, Brasil, Portugal. Portugal, Brasil, Brasil, Coimbra, Porto. Me desculpa ir assim desse jeito, me perdoa o traje de maluqueiro, de camisa larga, de boné para trás. É na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou de exigente. Eu quero lá mais falar que a senhora é brava. Os hoje não vou aceitar levar o não para casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um presente do céu. Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um presente do céu. E vamos adotar a nossa vida com as delícias de aveiro. Isso aqui nós vamos provar. Será que é bom? E a Pri não contente, pessoal. Olha com isso. Ah, gente, não resisti. Vamos levar para casa também. Os ovos moles. E agora deixa eu provar. Ah, e aqui, gente, se você não conhece, ele parece uma massinha de hóstia. E dentro é um creme de ovos. Por isso que são ovos moles. E é uma delícia. Bem macio por dentro. E às vezes parece uma conchinha. Às vezes tem o formato de um barril. Tem vários formatos. Esse daqui parece uma nozes. Uma noz. Uma noz. Então vamos provar, né? E esse daqui, ó. Mostra aqui para o pessoal. Esse aqui é um travesseirinho de aveiro. Que é uma massa de batata, fécula de batata. E dentro é cabelinho de anjo, né? Doce de ovos. Fios de ovos. Fios de ovos. Muito bom. Mas é como se fosse cabelinho de anjo, não é? Não tem algum lugar que chama cabelinho de anjo? Não, cabelinho de anjo é macarrão. Ah, igual. Olha, gente. Pena que é doce, né? Muito bom. É doce, pessoal? É doce. Eu devo comer? Muito bom. Vale a pena você vir para aveiro para começar a deliciar. Será que eu devo comer? Vou colocar aí uma enquete. Devo comer ou não? É doce pra caramba. É doce pra caramba. Agora, vamos ver se o papo de anjo é bom. Vamos ver se o papo de anjo é bom. E assim, pessoal, tudo é doce de ovos, bem doce. E fora, muda só o formato, mas fora é uma fécula de batata. É como se fosse uma hóstia. É doce de ovos e vale a pena você comer. Ele é todo doce de ovos e muda mesmo só o formato. E após uma manhã muito agradável, passeamos de barco, né, Ariel? Almoçamos, comemos esses deliciosos docinhos aqui de aveiro. É hora de partir. Exatamente. É hora de deixar aveiro para trás e seguirmos em direção ao porto. Que é o próximo destino. Exatamente. É o porto. E vamos embora. E estamos na praia de Miramar, bem próximo à Vila Nova de Gaia. E viemos ver essa capela. Capela do Senhor da Pedra, que foi erguida em 1763. Então, vamos ver mais pertinho. E estamos aqui próximo à Capela Senhor da Pedra. E ela fica na praia, como dá para vocês repararem. Olha que interessante. Fica no meio da areia, próximo ao mar. E quando chega no inverno, né, a maré está alta, ela fica parecendo uma ilhota. Ela é construída sobre essa pedra. Está frio, meu amigo, gente. Bem frio. O Ariel está reparando nas pedras. Olha. Olha. Bastante pedrinhas. Não tem concha na areia ou na praia? Não. A gente não vê concha. Vamos ver ali a igreja. E ali a moça gravando vídeo também, olha. O pessoal vem aqui gravar vídeos. Gente, olha a situação da calça da minha tia. De tanto vento. Você acha que dá para entrar na água? Com esse frio, não dá, né, tia? Não dá, gente. Entrar na água, nem o pezinho não dá para colocar. Dá, está sol, mas está frio. Está frio. Pois é. Então, é só beleza mesmo, olha. Você admirar o mar. Local onde se levanta esta capela do Senhor da Pedra, que é certamente o mais antigo lugar de culto da freguesia, antes de nele se celebrar a Cristo, ser um altar pagano. Então, vamos entrar na areia. E aqui fora, tentando bastante, essa capela é construída em cima de pedras, fica bem na na praia, na areia, para vocês verem. Nós podemos dar a volta na capela toda. Lista bem bonita. E essa parte preta das pedras, são tudo mexilhões. Dá para ver direito o vídeo. Dá para vocês perceberem a pedra aqui, olha, coração, aqui é mais escuro, porque está coberto de mexilhões. E tem alguns corajosos que estão na água, aproveitando a água, tem que ser mesmo corajoso, porque essa água deve estar muito, muito, muito fria. Capela do Senhor da Pedra. Você tem que passar aqui na areia para chegar na capela. Bem interessante, aqui em Portugal, próximo à Vila Nova de Gaia, próximo aqui a Espinho. Gostou, Ariel, da capela, Senhor da Pedra? Bem diferente, né? Uma coisa louca, você pensar que... Na praia? Você está na missa, daí você termina ali a missa, você vai saída de cara com o mar, você tem que ficar preso, você volta para rezar de novo. Não rezou o suficiente. Ou o mal de os pés, né? Ou o mal de os pés. É, pessoal, para chegar na capela, você tem que passar pela areia, né? Exatamente. Pela praia. Imagina só, a noiva chega e tem que cruzar ali o areal. É, a gente fica, tá, já faz a promessa. É bem diferente. Venha visitar aqui a capela do Senhor da Pedra. E chegamos aqui no mercado do Bom Sucesso, onde tem muitos restaurantes, e barzinhos, se você quer passar uma noite agradável. Tem também música ao vivo, que está acontecendo agora, bem no centro. Tem um casal que... que está se apresentando. Então, se você quer passar uma noite agradável, beber uns copos, aqui é o local ideal para você. E agora nós já jantamos e bora descansar, né, Ariel? Que amanhã tem muito mais. Exatamente. Já estamos aqui no porto, já estamos instalados, e viemos jantar. E agora é a hora do descanso. Merecido descanso, não, Pri? Ai, pois é. Hoje foi puxado. E agora é descansar e amanhã a gente... Tem muito mais. Começar a passear e ver os pontos turísticos aqui do porto, apresentar o porto para a minha tia e para a minha mãe. Exatamente. Então, se você não é inscrito no canal... Ah, vá lá, se inscreva. Dá o seu like, compartilha nas redes sociais, aciona o sininho. Não se esqueçam do sininho, porque assim, todas as vezes que nós postarmos novos vídeos, o YouTube vai enviar para você. E amanhã estaremos aqui passeando pelo porto. Exatamente. E interage com a gente aí também. Mandando uma mensagem até aí embaixo. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe a vocês. Beijinho. Tchau, tchau.